A receita de hoje do Sabor do Campo é sobre um dos ícones da comida pernambucana, o nosso queijo coalho. Vamos aprender a fazer uma fritada de batata com recheio de queijo coalho, que além de fácil, é muito deliciosa. Olá, eu sou a chefe Adriana Borges. A receita de hoje, fritada de batata com recheio de queijo coalho. Uma delícia, né? Primeiro, pegamos a batata e aí você pode ralar dessa forma ou você pode tirar as lâminas, né? Eu tiro com a casca, tá bom? E ela fica dessa forma. Você pode ralar ou você também pode tirar as lâminas. E aí você vai cozinhar, mas eu gostaria que ficasse al dente, né? A batata, para ela não ficar se soltando, né? Ela vai ficar assim al dente. E aí você pode dar uma raladinha e você pode cortar a lâmina, né? Para ela ficar assim, as tirinhas, né? Eu acho muito bacana, porque na hora da fritada, você vai sentir os pedacinhos. Mas quem quiser, pode ralar, tá bom? Essa já está cozida, né? Já está al dente, as batatas. Pronto, vou só dar mais uma cortadinha nessa aqui. E aí, numa vasilha lateral, você vai colocar dois ovos. Vou dar só uma mexidinha. Perfeito. Vou colocar o tomate. Vou colocar a cenoura ralada. Vou colocar a azeitona. E vou colocar o queijo com alho. Hum, tá bacana. Agora eu vou colocar as batatas cozidas ao dente, tá? Vou dar uma temperada com pimenta. Vou botar sal, porque no mesmo caso, desse queijo que eu estou trabalhando, ele não tem sal, tá? Mas se o teu queijo com alho tem sal, cuidado. Porque senão vai ficar muito salgado, né? Um pouquinho de açafrão. Um pouquinho de páprica. E agora eu vou dar uma mexida. Receita prática, fácil e uma delícia. Pronto. Agora que eu dei uma misturada. Vou levar aqui pra ficar mais fácil pra trabalhar. Vou colocar um fio de azeite. E aí eu vou colocar esse aro pra ficar num formato bem bonitinho. Mas não é obrigado não, tá? Fica da forma de cada um. E agora eu vou colocar aqui no aro. Deixar, dar uma selada do lado, pra poder virar. Uma receita super fácil, né? Prática, econômica. Deixar, deixar selar de um lado, né? Dourar de um lado. E agora eu vou dar uma viradinha, tá? Deixar da outra douradinha, né? Do outro lado. Eu virei agora. E você pode servir com arroz. Receita prática e super rápida. Como eu falei, ter cuidado em relação ao sal, tá? Quando for colocar. Porque nesse caso, esse queijo com alho não tem sal, tá? Mas aí quando você for colocar, você experimenta antes o queijo, tá bom? Pronto. Vou colocar aqui no nosso prato. E aí você pode dar uma decorada. Tem tomatinho, né? Tem bonito. E você pode botar um pouquinho de queijo com alho claro. Receita de hoje. Fritada de batata com recheio de queijo coalho. O que é bacana, que nessa fritada também vai a casca, né? Da batata. Espero que vocês tenham gostado. Vai lá no nosso canal no YouTube. Chefe Adriana Borges, tá? Fica com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.